De noite em noite e dia, na missão não deixa falha Primeiro carrega 12, no 12 abastece as malas Se o bonde é envolvido, ninguém precisa saber Nos flats, só vida boa, difícil é tá pra manter Mandrake com a Ducati, só perdido nas quebradas Impressionante, é a fuga das amantes Na cunhada, depois bate mó neurose Dá uma atenção nas palavras, revoltada Ela vem, apontando a quadrada Falando, vou te matar Eu falo, gato então mata Ela aperta o gatilho, mas eu já tirei as balas Ela foi pegar outra peça, mas eu escondi também Porque todo maloqueiro sabe a mulher que tem Porque todo maloqueiro sabe a mulher que tem Calma amor, vem cá Vamos conversar, tô com o verde de lá Pra nós carburar, ela não quer fumar Falo é o seguinte, toma aqui seu celular Mas eu já quebrei o chico Mentira, cê não fez isso Não chegou a esse ponto Lá tinha várias respostas Caralho, cê tá chapando Lá tinha várias respostas A minha preta é doideira e falou pro Brasil inteiro Aqui se envolver com ele Vai ficar sem o cabelo E vai servir de exemplo pra toda quebrada Da larica sem conduta vai correr pelada Da larica sem conduta vai correr pelada A minha preta é doideira e falou pro Brasil inteiro Aqui se envolver com ele Vai ficar sem o cabelo E vai servir de exemplo pra toda quebrada Da larica sem conduta Da larica sem conduta De noite, noite e dia Na missão não deixa falha Primeiro carrega 12 No 12 abastece as malas Se o bonde é envolvido Ninguém precisa saber Os flash só vida boa Difícil é tá pra manter Mandrake com a Ducati Só perdido na quebrada Impressionante é a fuga das amantes Na cunhada depois bate mó neurose Dá uma atenção nas palavras Revoltada ela vem Apontando a quadrada Falando vou te matar Eu falo gato então mata Ela aperta o gatilho Mas eu já tirei as balas Ela foi pegar outra peça Mas eu escondi também Porque todo maloqueiro sabe a mulher que tem Porque todo maloqueiro sabe a mulher que tem Calma amor vem cá Vamos conversar Vamos conversar Tô com o verde de lá Pra nós carburar Ela não quer fumar Falou é o seguinte Toma aqui seu celular Mas eu já quebrei o chip Mentira, cê não fez isso Não chegou a esse ponto Lá tinha várias respostas Caralho, cê tá chapando Lá tinha várias respostas Caralho, a minha preta é doideira E falou pro Brasil inteiro Aqui se envolver com ele Vai ficar sem o cabelo E vai servir de exemplo Pra toda quebrada Da larica sem conduta Vai correr pelada Da larica sem conduta Vai correr pelada A minha preta é doideira E falou pro Brasil inteiro Aqui se envolver com ele Vai ficar sem o cabelo E vai servir de exemplo Pra toda quebrada Da larica sem conduta Da larica sem conduta DJ Vitor Ele mesmo Pelo do carneiro mineiro De mandrake, parceria Lembras De mandrake, parceria De mandrake, parceria Uma beggar ивendo Bat humano Diz Um 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 Obrigado.